Com Deus E um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico 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 tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto E aí 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 Tchau, tchau, tchau